Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo 7DS E galera, pra ver tudo que rolou nessa atualização, beleza? Agora pra mais um Farm do Orgulho Bom, check-in, não tem nenhum padrão, né? Chegou o banzão aqui É, tranquilo, vamos fazer aquele caminho de sempre Primeiramente vamos pro correio e depois aqui pro painelzinho, fechou? Vamo lá Opa, três potes de vigor, tô necessitando Meu Deus, 10 diamante Que isso, pai 10 dimas, só pelo concurso fanart Obrigado galera que desenhou Coraçãozinho pra vocês Obrigado galera que desenhou Mais dois 12 diamantes Que delícia Gruta e... Tá, beleza 12 dimas Bem mais do que eu esperava Sorrisos pra... Pra net mãe Vamo lá É... Fazer logo o meu check-in aqui, né? Perfeito Vamo aqui pro quadro Ahn... A guerra terminou Tô indo certo, né? Espero que não tenha daqui da guerra Espero É... Ok, né? Ahn... Isso aqui tudo a gente já sabe que vai rolar Aqui também, aqui também E aqui também, tá? Imagino que o King também fechou E... Oxe A mais uma honra Provavelmente é a mesma Tá? Não mudou Bom, temos esse evento de giro aqui Beleza? Aqui no último Você vai ganhar diamante Se não me engano Era 4 Né? Aqui não tá aparecendo só um Não sei, tá estranho Era 4, era 5 diamantes Isso aqui Na última rotação, tá? Mas legal, né? Diamante é sempre bom Não importa E também uma coisa muito importante Que chegou Aqui no Hulk Pass, tá? É... Bem aqui É... Aqui, ó Pra ficar... Pra ficar mais visível Aqui no... A roupinha do King Por milhas, tá? Então, se você Eu compraria Tá? Eu vou comprar A arma Eu vou aqui com vocês E esse pincel aqui Do Rio das Fadas Pá E já já Eu vou conseguir comprar A roupa Ou a cabeça Eu vou decidir O que eu vou fazer ainda Beleza? Então aproveitem, galera É... Bora lá Ah, infelizmente Aqui no Hulk Pass Na lojinha de fidelidade Não chegou A roupa do Goulte Muita gente me pergunta, tá? Infelizmente Ainda não veio Mas em breve deve vir ainda Que não é possível Que não vai voltar Tá? Agora Arbentura de batalha, né? Vamos ter um só Que já é muito bom, né? Dois diamantes Pá Deixa eu ver aqui Se mudou alguma coisa Não Não, vou fazer uma aqui com vocês É, não mudou nada Continua do mesmo jeito E é ok, né? Não vou reclamar, não É basicamente isso Beleza Outra parada que chegou também Foi relíquia do Ludo Beleza? Ludo o céu Ludo base Das antigas Esse aqui Ahn Ó aqui, garoto A relíquia dele chegou Mas eu O meu não é 6 barra 6 Não tá Fus 15 Então eu vou dar uma segurada Não vou fazer ainda Tá? Ele não joga Então não tem por que Gastar os recursos nele Das relíquias, né? Vou dar uma segurada Outra parada Outra parada, galera É Aqui, ó Chefe final Tá? É line E ban Lembrando, é meio chato É meio complicado Tô ligado Mas Pelo menos dá uma Red Piece do Ban E uma da Eline Saudades do tempo também Que dava Tudo que tem direito 30 diamantes Roupa do Ban Roupa da Eline Então Não tem nem o que falar Mas é o que temos Então Bora fazer Já vou fazer vídeo Fazendo as 5 missões Pra pegar as 5 diamantes Lembrando Somos free to play E tem diamante disponível Vamos atrás E é isso Não é muito difícil não Deve dar pra fazer The One Deve fazer isso aí Safe Aí tá Pegamos a Red Piece do Ban Aqui, né? Quando concluímos uma vez E a Red Line Aqui no Na lojinha, tá? E Safe, né? Pedra roxa Martelo E aí depois De acordo com o que você necessita Eu indico bigorna, tá? Aí depois vai Sua vontade aí E Beleza Dito isso Vamos continuar Bom É basicamente isso Essa semana, tá? Junto com o Banzão Que chegou Eu já falei Minha opinião Veja lá Não como equipar Se vale a pena ou não Summonar É Nem se compara Eu não vou dar nem 31 diamantes Eu tô com pouco diamante Na minha opinião Né? Quero ter 600 assim Que ela chegar Então Eu não vou equipar Fui mesmo Nem 31 vai Tá? Só talvez É Depois Não sei Mas agora não Tá? Deixa eu ver se eles também Pararam uma parada aqui É Não Ainda estamos com o evento de impulso Tá com 5 diamantes ainda Tá? Não voltou pra 4 Que isso é muito, muito bom E é basicamente isso Vamos finalizar aqui na lojinha Tá? É Aqui na lojinha Desses personagens aqui Eu compraria só melásculo Tá? E se tiver pouca Moeda de platina Eu só compraria Pra poder Ter ela Tá? Não Pra do par Nada do tipo Por enquanto Tá? O Zelda Também é legal Deixa 6 O barra 6 Mas futuramente Beleza? Futuramente Nada É Apressado Tá? De boa De boa mesmo Em relação A loja de moeda É Lembrando Moeda de ouro Só Na minha opinião Eu só compro o skip Mais nada Tá? Deixo pra superawakening E Moeda de prata Só pote de vigor Mais nada Meus manos Só vigor E pronto Aqui Na moeda de Da de amizade Vale a pena comprar Essa Essa chavezinha E Bilhete Pro PVP Fechou? Então é isso Atualizaçãozinha bem safe Né? Semana O brabo mesmo Vem semana que vem Que é a braba Na verdade Tá? E é isso aí Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Qualquer dúvida Sobre qualquer evento Da atualização Deixem nos comentários Que eu respondo vocês Fechou? Então é isso Abraço E até o próximo vídeo Meus manos Fui